O desespero de quem não tem nenhuma notícia sobre o paradeiro do filho. As imagens mostram dona Enivalda tentando encontrar Gleidmar, desaparecido há um mês. Que Deus vai fazer a obra e vai mostrar pra nós onde ele está, se Deus quiser. Gleidmar Cândido Dalu saiu de casa em Itaguaru, no final de julho. Ele iria se encontrar com um cliente em Campo Norte para tratar sobre a venda de um trator. Mas não voltou mais. Até hoje nada, a gente não tem nenhuma informação, nem aonde supostamente ele tenha passado, ou se alguém viu. Nada, nada, nada. A polícia está trabalhando, né? Mas é em sigilo, a gente não sabe, né? E hoje já faz 30 dias e a gente não tem nenhum tipo de resposta. O último registro que a família tem de Gleidmar é este vídeo, que mostra ele saindo de um motel em Jaraguá. O rapaz aparece sozinho pagando a conta de R$ 730. Minutos antes, duas mulheres também aparecem, deixando o local. Gleidmar, as mulheres e mais um casal ficaram por mais de seis horas no mesmo quarto. A polícia já ouviu todas essas pessoas que estiveram com Gleidmar minutos antes do desaparecimento. Nenhuma delas soube informar o paradeiro do rapaz. Mas todas afirmam que houve consumo de drogas no local. A família fez uma varredura na região, bem como a polícia civil e a polícia militar também. Mas infelizmente, nenhuma pista do paradeiro de Gleidmar. É nossa obrigação desvendar o caso, estamos trabalhando nesse sentido. Diligências estão sendo feitas, porém, nós não podemos repassar ainda a imprensa e a sociedade. E a polícia civil de Jaraguá aguarda qualquer informação no sentido de nos auxiliar para descobrir o paradeiro de Gleidmar. A gente não parou um dia, a gente sai todos os dias. O meu pai, a minha mãe, todos os familiares têm rondado a região toda, mas nenhum sinal. Nada, ninguém viu, ninguém sabe, entendeu? Aí a dor é maior, porque a gente não sabe nem por onde procurar. Gleidmar nunca havia saído de casa sem dar notícias. A família quer resposta sobre o que aconteceu com ele. Leiziane tem esperanças de encontrar o irmão com vida. Eu quero achar ele do jeito que ele estiver, entendeu? Porque é uma aflição, uma angústia, sem saber nada dele. Porque o Gleid nunca ficou esse tempo todo fora de casa. E eu ainda tenho no meu coração que ele está vivo, sabe? A esperança é a última que morre, né? E eu tenho esperança de reencontrar o meu irmão. Eu tenho esperança de reencontrar o meu irmão. Obrigado.